Eu não sei o que você trouxe, mas eu quero te encorajar Dobra aí o que você trouxe agora E vamos entregar tudo pra Jesus Levante as suas mãos, levante as suas mãos Levante as suas mãos, levante as suas mãos Lutamos com armas e fé E nada irá me ver Enquanto adoramos Diga em meio Em meio às tribulações O nosso Deus é vencer Nós o adoramos Levante as suas mãos no terceiro andar E cante isso com fé e força Diga vitorioso Vitorioso é O inferno não prevaleceu Diga em meio às tribulações E nada irá me impedir Eu te adoro Alguém pode jogar as mãos lá em cima E subir o nível de adoração Vem comigo para a terra Vamos, vamos Muralhas Eu te adoro 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 Alguém vai subir o nível de adoração Eu te adoro 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 E venha a chorar, mostro a palavra, o teu nome, 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 o teu nome. O teu nome, 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 o teu nome